Olá, queridos amigos! Aqui é Maria do Sorrindo para o Mundo e hoje eu vou fazer um tour pelo meu bairro. É um lugar onde eu sempre saio para correr, para caminhar, para fazer os meus exercícios. Tem muita gente também que anda de bicicleta por aqui porque essa rua vai dar louco. Há um parque muito lindo. Então, é um lugar onde cada vez que eu passo aqui eu me encanto porque tem casas lindas. Tem casas maravilhosas, tem casas muito bem feitas. As casas daqui não são baratas, são um pouco caras, mas elas são lindas. E para dizer que toda a Polônia está em construção, desse lado aqui, por exemplo, tem muitas casas a serem construídas. E deste outro lado aqui já tem casas bastante feitas e bastante bonitas também. Então, eu gostaria de fazer esse tour junto com vocês, enquanto eu faço os meus exercícios, enquanto eu treino, eu posso mostrar para vocês. Música 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 E ainda dentro do bairro temos esse pequeno lago. Floresta, floresta, lago, tudo junto, né? Dentro de um bairro bastante bonito. Música Então, esse bairro agora que eu acabei de fazer essa caminhada toda vem dar a esta floresta, uma floresta muito grande, muito bonita que muita gente vem fazer exercícios, vem caminhar, vem correr vem andar de bicicleta, vem ler o livro, vem descansar Então, nós temos o bairro aí atrás, nós temos a floresta aqui na frente e nós temos essa linha férrea que devido o bairro e a floresta Olá queridos amigos, para quem acha que Varsóvia a Varsóvia é só feita de pedras e tudo cimentado, está enganado nós temos uma grande floresta bem na cidade, uma floresta que está aqui atrás e aqui do lado nós temos a Polana, Polana que é um lugar aberto, cheio de relva onde as pessoas vêm para cá, onde as pessoas vêm para cá descansar, andar de bicicleta, ler um livro, fazer piquenique tudo isto dentro da cidade, não é muito perto do centro, também não é muito afastado do centro mas é uma floresta muito na cidade mesmo, aqui de Varsóvia Temos aqui várias atrações como o campo de tênis Temos o basquetebol também Voleibol Campos de Golf 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 E é isso foi mais um Sorrindo para o Mundo. Se você gostou do vídeo, por favor se inscreva no canal, deixe seus comentários, clique no dedinho para receber as notificações e nos vemos até o próximo vídeo.